Cheguei no cinema pessoal, aqui do Shop Recife Me dá uma entrada Vamos ver Estou aqui na entrada Já está na hora Vamos lá Vem pagar para não cair Vamos entrar na sala de cinema Sala 9 Vamos ver aqui a escuridão Abrindo aqui a porta Entrando Olha pessoal O cinema O escurinho do cinema Está um silêncio Cuidado para não cair Ainda está vazio Vamos dar mais uma olhada aqui Aqui dentro Já está frio O ar condicionado está legal Escolhemos eu e a filha Uma cadeira Bem central Para poder Assistir melhor Vamos aqui Mais um pouco aqui na luz Roxa Aqui Mais pessoas chegando Agora eu vou sentar Aqui na minha cadeira Devagar para não cair Um degrau Aqui pessoal Um degrauzinho para Você tropeçar Você tropeçar E a saliência E agora eu vou sentar Vai sentar na cadeira A cadeira errada Aqui do meu ladinho Aqui do meu ladinho Aqui do meu ladinho Aqui do meu ladinho O outro lado da filha Uma pipoquinha De chocolate Aqui Aí pode tirar a máscara Aqui ó Uma coquinha Uma pipoquinha Bem grande Para dar sede É isso aí pessoal Um degrauzinho Ali No escurinho Aí tem um degrauzinho Né Pou Tropeçou É isso aí pessoal Estão ficando por aqui Daqui a pouco Estão chegando Mais pessoas Esperar o O filme Começar